Como utilizar as imagens do Wikimedia Commons na Wikipédia? Entre no verbete ou na página de testes da Wikipédia que irá ilustrar com a imagem e clique em editar no canto superior direito. Então clique em inserir e depois em imagens e mídia. Pelo buscador, encontre a imagem que quer utilizar no artigo e depois de selecionada, clique em usar esta imagem. Adicione uma legenda para a imagem e clique em inserir. E pronto! A imagem foi inserida no seu artigo com sucesso!